Já estamos de volta com a manhã da piedade, gente, hoje nós começamos a falar sobre a Faço Parte, tivemos um problema com a transmissão, o Paulo Azeredo traria algumas informações direto da central de atendimento, mas olha, é aquele recado que eu sempre passo para vocês aqui no programa sobre a Faço Parte, que é uma campanha muito importante, muito especial da nossa arquidiocese e que ajuda milhares de pessoas, crianças, jovens, adolescentes, adolescentes, adultos, pessoas idosas, por meio, gente, de inúmeros projetos sociais, então muitas pessoas são ajudadas por essa campanha e você que nos acompanha pode ter informações, sim, mais informações sobre a Faço Parte, você pode ligar, esclarecer suas dúvidas com a equipe da central de atendimento e pode também fazer a sua doação, fazer o seu cadastro via telefone, 3269-3100 é o número lá da Faço Parte, o código diário é o 31, 3269-3100 e Paulo Azeredo, no decorrer da nossa programação durante a semana, ele vai voltar trazendo mais informações e as novidades deste ano lá da central de atendimento. Bom, agora vamos com a nossa reflexão desta manhã, né? Reflexão do nosso arcebispo metropolitano, ter controle é algo sempre muito ruim e nós devemos cuidar o tempo todo para não sermos preconceituosos, viu? E o Evangelho de hoje, ele traz uma situação de preconceito com o próprio Jesus, então te convido a ouvir a reflexão de Dom Valmor e saber mais sobre este assunto. Temos, claro, a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, aqui estamos para nos encharcar com a força interpelante que nos vem da palavra de Deus que vamos proclamar. Proclamação que é tarefa nossa como igreja, desafiando-nos a ser igreja da palavra para que o nosso caminho de conversão seja fecundo por ser caminho iluminado pela interpelação que nos vem da palavra de Deus. Compartilhe-o com seu coração nos preparando para proclamar e acolher a palavra de Deus do comentário sobre o profeta Isaías de São Cirilo de Alexandria, quando ele comenta Cristo, querendo restaurar o mundo e trazer de volta para Deus, Pai, todos os habitantes da terra, transformar em melhores todas as coisas e renovar a face da terra, assumiu a condição de escravo. Ele, o Senhor do Universo, anunciou a boa nova aos pobres, afirmando ter sido esse o motivo pelo qual for enviado. Por pobres podemos entender aqueles que padecem necessidade de toda sorte de bens, mas outros sim, como diz a Escritura, aqueles que não têm esperança e vivem no mundo sem Deus. Provenientes do paganismo, a fé em Cristo os enriqueceu. Ganharam um tesouro divino que veio do céu, ou seja, a pregação do evangelho da salvação pela qual tornaram-se participantes do reino dos céus e com cidadãos dos santos, herdeiros daqueles bens que nem o pensamento nem a palavra podem exprimir. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os ódios jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos coríntios. Ou talvez se possa aqui entender que aos pobres em espírito é dado por Cristo um abundante mistério de carismas, riquezas. Chama de coração abatido e de ânimo fraco e partido os que são incapazes de resistir aos assaltos das tentações e são a elas de tal modo propensos que até parecem seus escravos. A estes promete cura e remédio, bem como dá vista aos cegos. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim na mão o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Amado e amada de Deus, o Senhor vem ao nosso encontro, na nossa pátria, na nossa cidade, nas nossas circunstâncias, como foi a Nazaré na sinagoga, e diz uma verdade que deve nos interpelar. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E lembra exatamente para nos interpelar. No tempo do profeta Elias, quando não choveu, durante três anos e seis meses, e houve uma grande fome, ali estavam muitas viúvas. No entanto, apenas aquela viúva de Sarepta recebeu a graça. E por que recebeu? Só ela recebeu. Assim como no tempo do profeta Eliseu, muitos leprosos estavam em Israel. E na Amã, o sírio, recebeu a graça da cura. Os seus conterrâneos ficaram furiosos, exatamente porque compreenderam que Jesus estava exatamente falando do fechamento deles. Um fechamento que pode ocorrer com qualquer um de nós. E, portanto, as portas da nossa vida ficam fechadas à ação milagrosa e amorosa de Deus em nós e por nós. Ficaram tão furiosos que se levantaram e expulsaram o próprio conterrâneo da sua cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. E aqui um ensinamento importante diante dos que nos perseguem, diante daqueles que nos querem barrar, diante daqueles que nos impedem de fazer o bem. Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. É preciso, portanto, meu irmão, minha irmã, alinhar o nosso coração com o coração de nosso Deus, como vem indicado pelas homenias de São Basílio Magno, ao dizer não se glorie o sábio de seu saber, não se glorie o forte de sua força, nem o rico de suas riquezas. Qual é, então, o verdadeiro motivo de glória e em que consiste a grandeza do homem? Quem se gloria, diz a Escritura, glorie sinistro em conhecer e compreender que Ele é o nosso Deus. Seja esse o nosso caminho, sobretudo, para que assim, vivenciando, nós experimentemos em nós uma grande mudança de vida para alavancarmos um novo tempo e empurrarmos o nosso mundo na direção da justiça, do bem e do amor. Suplicamos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Mas a gente, nesses tempos em que há tantos estrangeiros vindos de diversas partes do mundo, de outros países, vamos acolher bem, então, todas essas pessoas, porque agindo dessa forma acolhemos o próprio Jesus. Você que está nos acompanhando pode ter mais informações sobre o nosso Manhã da Piedade por meio das nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, que é arroba Manhã da Piedade, tem o nosso canal lá no YouTube também, youtube.com barra Manhã da Piedade, tem o site da TV Horizonte, enfim, você pode se informar por meio de diversas formas aí, diversos canais, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência nesta manhã. Deixa eu só fazer uma correção, 3319-611, é o telefone da Faço Parte, eu vi o que eu falei agora há pouco, 3319-611, o código diário é o 31. E o telefone lá da Catedral Cristo Rei, que eu quero falar para você sobre essa construção tão incrível, tão bonita, com tanta solidariedade das pessoas, né? Sim, é o 3269-3100, o código diário é o 31. Você pode ligar agora lá na Catedral para ter mais informações sobre a construção e também para saber como você pode ajudar. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus, amanhã eu estarei de volta ao vivo às 10, aqui na TV Horizonte, logo após a missa e eu te espero, viu? Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau. Senhora, Mãe da Piedade Que acolheu Jesus Quem chorra na escuridão da vida Espera, Mãe querida De teu filho a luz Nossa Senhora, serva pequenina Da graça divina, singela morada Vem nessa hora com um manto santo Enxugar